E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World AV8B, se redando continuidade de atualização dos armamentos do AV8B, o vídeo anterior eu entrei na parte de sensor, só que eu não mostrei para vocês. O AV8B-SR tem alguns sensores que nos ajudam muito a localizar alvos no solo, né? Deixa eu ver aqui, peraí, 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 peraí. E sensor, sensor... Pois bem, o DCS World tem alguns sensores, o AV8B, esse aqui eu já mostrei para vocês que é o Maverick, né? Esse aqui é o TGP, eu mostrei no vídeo anterior esse aqui, o navegador free, e agora eu vou mostrar esse aqui que é o DMT, que é o ARBS. Só que quando você aponta esse aqui para o solo, quando você aponta esse sensor para o solo, você vê que não tem um equilíbrio satisfatório, mas o detalhe é porque é um sensor fixo, não é igual o do TGP aqui, que você pode movimentar, ou do Maverick, que você tem um movimento limitado, né? Esse aqui, principalmente esse aqui, isso aqui fica travado no road, e esse aqui travado no nariz. Quando você aponta ele para o solo, você vê que a aeronave tem dificuldade para centralizar. Copiou aí? Vamos mostrar lá dentro da... A aeronave vai ficar mais fácil, só carregar a missão aqui. Beleza, beleza, beleza. Espera aí. A iluminação aqui está aceitável, né? Meio dia, aqui você não enxerga, bolou, foi nenhuma no road. Só mapa, mapa. Beleza, vamos ligar esse aqui. Desligar esse aqui. Beleza, aqui no Waypoint 1, nós vamos mandar o sensor DMT para lá. Vamos ligar o armamento primeiro. É o Maverick versão G. Você viu que eu estou com óculos de visão noturna ali? Porque voa na noite, né? Torne, Maverick, modo AG. Lembre-se bem, o nosso alvo está bem aqui. DMT, tem outros controles que você pode fazer esse aqui, viu? A ele aqui. Beleza, ele é esse sensor aqui, ó. Só que você tem de apontar o nariz lá para o solo, para ver, enxergar o que você quer. Beleza, bora lá. Olha lá. O cara ficou mais fácil, né? Lembre-se bem, ele vai balangar que nem manga no pé. Olha que eu estou sendo gentil aqui, hein? Deixa eu colocar desse lado aqui. Agora você procura o alvo. Olha que negócio. Se vira, parceiro. Você é pago para isso. Opa! Olha o Tagnésia sortudo. Está vendo lá, ó? Está vendo o nariz balangando? Esse é o nariz da aeronave. Deixa eu só desligar esse piloto aqui. Vamos subir lá de novo. Vamos ver se a gente acha ele. Você marcar o sensor ali, ó. Pera aí. Vou mostrar para vocês, senão vocês... Barulho e a cabeça. Pera aí. É... Queijo em queijo é para o Sonal Maverick. E o TDC DAL é para marcar o alvo. Então ele vai marcar o sensor lá no solo. Você quer ver? Olha lá. Opa! Vamos colocar lá próximo do alvo. É, filho. Fica imaginando como é que piloto naval pilota esse trem. Olha lá. Está mais ou menos estável, né? Os caras tem que ter mão de moça, como diz o outro, né? TDC DAL lá no solo. Olha lá. Travou. Beleza? Agora está fácil, né? Agora aqui, Maverick. É... Queijo em queijo. Beleza. A Maverick apontando para os caras lá. Vamos dar um zoom aqui. Beleza. Agora vamos colocar o sensor. E é o IRMV. Você vê que eu já falei um monte de besteira lá. Agora você pode movimentar a cabeça do Maverick, que também não é grande coisa. ela tem movimento limitado. Então seja gentil. Olha lá. Viu? Olha lá. Pegou. Ah, nós deu sorte. Travadinho. Pode atirar. Dá uma trimadinha. Queijo em queijo. sensor. Vamos ver se a gente trava daqui. Olha lá. Pegou. Não precisou nem do TDC DAL. Pode atirar. Moleza, né? Pode desligar esse sensor aqui. Precisa mais não. Ou seja, ele está destravado lá do solo. Agora é só esperar atingir os ovos. Olha lá. Vamos dar uma olhada lá. Vamos dar uma olhada lá. Esse aqui é o nosso oleiro, que é o cara que travou o laser no vídeo anterior. Aí. Viu como é que o sensor funciona? Tem uma mão na roda, né? Então temos o Free, que é aquele que eu mostrei no vídeo anterior. E agora esse, que é o DMT. O TGP é o que já mostramos nos vídeos anterior. E o Maverick vocês acabaram de rever agora. Eu acho que de sensor é o suficiente. Vou ver se eu faço os vídeos com armamento noturno. Armamento com armamento. Nem todos, né? Não vai precisar fazer todos. só para ver qual é a sensação de desorientação. Por isso, não esquece de dar o joinha no vídeo não, pessoal. Não esquece de assinar o canal. Valeu! Foi! Tchau! Tchau!